O Magrão, Olívio, Peri, arriscou, gol do CRB, Peri, pra fazer a festa da torcida do CRB aqui na Arena Pernambuco. Balança bandeira o torcedor do CRB e haja tapinha na cabeça do Peri. A bola sobrou pra ele, ó. Escanteio, vem bola na área do CRB, na segunda trave! Gol do Náutico! Ronaldo Alves faz a festa do torcedor do Náutico aqui na Arena Pernambuco. O zagueirão tira o sorriso do torcedor do Náutico. Tinha marcado...